Felipe Campos detonalari Bortino que teve um ataque de fúria no Camarim de A Grande Conquista, em Itapecirica da Serra. Assim que deixou o confinamento por ter sido uma das menos votadas para garantir uma vaga na mansão do reality show. Nos bastidores ela chutou uma cadeira, xingou o diretor Rodrigo Carelli de nomes impublicáveis e ainda o acusou de manipular os resultados. Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos para a nossa cancela, Luquinha? Que eu acho que chegou a hora da nossa cancela, porque eu acho que vocês estão querendo saber qual será a nossa cancela de hoje, porque ontem vocês sabem que foi a final da vila, né? E os participantes subiram então para a grande mansão. E que, olha, eu vou te falar, foi muito, mas muito, mas muito legal, pelo menos a formação daquele elenco. Porque se tem uma coisa que não vai acontecer ali, é flopar esse jogo. Isso, com toda certeza, não vai rolar. Não vai rolar que nem aconteceu ali na Curicica, ali no Projac. Isso não vai acontecer. Isso vocês podem ter a plena certeza. Mas acontece o seguinte, que uma participante, né? Que eu não sei porque ainda insistem em dar oportunidade, porque ela já mostrou ao que veio em A Fazenda, e aí tentaram dar mais uma oportunidade para ela. E ela simplesmente fez um show de horror depois que ela deixou ali a sede da mansão ali indo embora. Que eu estou falando de quem? Da Lari Botino. A Lari Botino, ela simplesmente deixou claro que ela não mudou em absolutamente nada. A não ser o mega hair que aumentou e a boca um pouco mais que ela colocou preenchimento. Porque de resto, ela continua a mesma coisa. Irrelevante no jogo, não gostei da participação dela, nem sei o que ela foi fazer naquela vila, nem sei porque ela foi concorrer ali uma vaga na mansão. Ela não mostrou absolutamente nada também na fazenda, não sei porque ela foi tentar mostrar em A Grande Conquista. Não gostei. Eu acho ela completamente desgovernada. E o que ela fez ontem foi de um desrespeito. Foi completamente de uma falta de educação. Bom, educação essa que talvez ela não tenha. Educação essa que talvez falta muito ainda para ela poder aprender ou ter ou tentar realmente negociar isso com outras pessoas. O que ela precisa aprender é que ela não é sozinha no mundo. E quando ela fala principalmente do Carelli, que é um diretor, um dos mais respeitados no Brasil, quando se trata de reality show, minha queridinha. Porque ele não comanda só a fazenda e A Grande Conquista. Ele comanda um núcleo de reality dentro da Record TV. Então não pense você que você é a rainha suprema ou a primeira dama de qualquer escória que seja, porque você simplesmente é a Lari Botino. Você não representa absolutamente nada. Você simplesmente foi colocada ali dentro para tentarem te dar uma oportunidade a mais. talvez da forma, assessoria, você, alguém possa ter pedido por você. Mas não que você represente alguma coisa. E mais uma vez foi te dado uma oportunidade na qual você fez questão de jogar no lixo. E eu digo isso por quê? Porque depois que eles deixaram a Lirca e estão indo embora, ela começou simplesmente a gritar os bons sons. começou a xingar o Carelli de tudo que foi nome, mas de nomes, assim, que é impublicáveis. Não tem como a gente falar aqui e repetir o que ela começou a fazer ali. Ela começou a quebrar cadeira, ela começou a chutar baú, ela começou a chutar banco. O que ela pensa que ela é? Ela pensa que ela está onde? Ela está pensando que ela está no quadrilátero da casa dela? Ela está pensando que ela está no fundo de quintal de onde ela mora, onde ela frequenta? O que ela pensa? Ela está numa empresa, ela tem que respeitar. Ela foi contratada, ela recebeu para estar lá. Independente do que tenha acontecido. Sabe? Porque o jogo foi manipulado. Mentira, foi ela que não mostrou nada. Ninguém foi manipulado ali. Não tem essa de manipulado. Você não mostrou jogo, o público não gostou de você desde a fazenda. Por isso que você caiu fora. E você mostrou que realmente você não é competente. E o povo continua não gostando de você, porque você não mudou. E volto a frisar, a única coisa que mudou em você realmente foi o cabelo que cresceu, o ômega ré e tua boca que aumentou. Porque o restante continua igual. Igual. Você não mudou em absolutamente nada, Lari. E você simplesmente sair com um contrato assinado, seja lá quanto você tenha recebido, para você estar dentro de um jogo, de um reality show, e você fazer a palhaçada que você fez, depois que você saiu e que deixou o recinto, principalmente ali, nas imediações ali, da própria grande conquista, onde permeia a mansão, enfim, antes de entrar na van para ir embora. Olha, eu teria cancelado o teu contrato, e teria feito você pagar uma multa absurda por tudo que você fez. Xingando, humilhando os diretores, humilhando o pessoal que trabalhava lá, a produção, xingando todo mundo. O que é isso? Você está biruta, menina? As pessoas têm que te engolir? Porque o meu fã clube, você achou mesmo que o seu fã clube ia colocar você dentro do reality? Você acha que o seu fã clube é maior que o público da Record? O público que está assistindo? Ou você acha que o teu Instagram é um holofote maior do que as transmissoras ou os transmissores da própria emissora? O que é isso? A gente está numa fase onde o capim está comendo boi. É isso que está acontecendo. Porque agora a Lari Bottino acha que o Instagram dela e os fãs dela, sem dúvida alguma, o holofote é muito maior do que simplesmente as antenas da Record, que transmitem para todo o Brasil, para tudo que é lugar, o jogo. Porque quem escolhe é o sofá, não é a internet. Então, ou seja, você foi lá e você simplesmente fez questão, mas questão de cuspir no prato que você comeu. Sabe, para, por que você não vai procurar outra coisa para fazer? Dá um tempo, tenta melhorar, tenta ser uma pessoa melhor. Aí você simplesmente começa com aquela baixaria que você começou a fazer ali, e eu vou ler um trecho para vocês. E o comentário entre os demais eliminados era de que a moça, revelada nos realistas de pegação, inclusive da MTV, estava fechando as portas para as outras participações em programas da emissora. Porque o palavreado usado por ela era tão baixo e as acusações de manipulação que direcionou a Carelli foram ditas na presença de funcionários e dos diretores de núcleo de realities da Record. Os xingamentos foram pronunciados por Lari diversas vezes na hora em que telefonou para ser o assessor de imprensa, no momento em que se juntou aos demais eliminados para pegar a van que a conduziu ao hotel. No caminho ao hotel, ela jurava que tinha torcida para entrar no programa. Ou seja, aí uma coisa que eu pergunto, por que as pessoas têm assessor? Por que a Lari Botino tem assessor de imprensa? Eu não consigo entender isso. Eu fui para um reality show, onde eu nem sei se eu vou subir para um reality que ainda eu preciso subir para uma mansão para ver se eu vou ser uma possível concorrente a um milhão de reais, e aí eu tenho que ter assessoria de imprensa? Para quê? Para quê? Por aí você já começa a perceber que a pessoa não bate muito bem, entendeu? Ou seja, pega o dinheiro que você vai gastar com assessoria de imprensa, eu gasto com você. Vai fazer outra coisa. Agora você simplesmente começar a gritar, humilhar as pessoas que estão lá trabalhando, que inclusive cuidaram de você. Você faz esse tipo de coisa, você não entrou por pura incompetência, garota. Não foi por culpa do Carelli, não foi por culpa da Record, não é culpa da emissora, a culpa é sua. Porque se você tivesse entregado o jogo, talvez você estaria lá dentro. Mas esse ranço seu vem desde lá do reality de pegação da MTV. Você sabe disso? Então não vem querer simplesmente jogar ou usar o jogo, a grande família, ou a própria Record, ou o próprio Carelli, como o boi de piranha da sua própria frustração, querida. Porque a frustração, ela é sua. A frustração não é de mais ninguém. Você que não entrou, foi você que não conseguiu. tal façanha. Porque quem entrou tinha que entrar. Agora eu quero ver gente que estava ali ontem, que me cortou o coração, por exemplo, no caso de César, eu gostaria de ver o de César na Fazenda. Eu gostaria de ver o de César em outros realities da Record. Porque ali ele mostrou realmente que ele foi para competir. Óbvio que ele saiu de lá dilacerado, com o coração na mão. E eu também fiquei em casa, porque eu gostaria que ele tivesse ganhado. a oportunidade de ir para a mansão, né? E tentar concorrer ali com o pessoal. Mas infelizmente ele não foi, o público não escolheu. Mas agora, eu só quero ver qual vai ser a próxima oportunidade, dona Lari Botino, que você vai ter, inclusive, dentro da própria Record TV. Ou dentro de qualquer outro reality. Porque simplesmente, para mim, desculpa, para mim você está cancelada, e para mim basta. Eu não faço a mínima questão que você participe de outros realities. Porque para você fazer tudo isso, você vai participar de três realities. Agora com esse é o terceiro. E você não consegue fazer absolutamente nada. O problema está com as pessoas? É isso? É com as pessoas que estão? O problema é com você? É isso? É isso? Obrigado.